Salve, salve galera, saudações do Brunegras, sejam todos bem-vindos ao canal Flanete, vou lançar uma enquete aqui, quero a ajuda de vocês, que vocês deixem no comentário, a opinião, a escolha de vocês é muito importante, quem vocês escolhem para a lateral direita do Mengão, Rodinei ou Mateuzinho, vou falar sobre isso no vídeo, logo mais, o vídeo mais longo, vou dar detalhes, Rogério Senna já fez a sua escolha, eu quero saber a de vocês, te espero no vídeo de logo mais, pedindo àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, vamos bater a meta inicial de mil inscritos, preciso muito da ajuda de vocês, o YouTube já me disse que mais de 30% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritos, se você é um deles, por favor se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante, beleza? Obrigadão, até o próximo vídeo, abraço!